A partir das primeiras horas da manhã desta sexta-feira, a Companhia de Saneamento do Pará, Cozampa, vai interromper o fornecimento de água aqui para o município de Bragança. De acordo com informações, esse procedimento vai ser necessário por conta dos trabalhos que serão realizados aqui nesta área no bairro do Alegre, um trecho da travessa Holanda Lima, esquina com a rua Paz de Carvalho. Aqui, de acordo com informações da própria Cozampa, existe um vazamento que perdura por vários dias, causando diversos transtornos à população aqui em volta, dificultando a trafegabilidade, já que uma das partes da rua precisou, olha só, ser interditada justamente por conta do buraco que acabou se formando nesse asfalto, né? Partes do asfalto deterioraram. E além desses transtornos, ainda tem principalmente o desperdício de água, que como a gente observa nas imagens, estão indo literalmente esgoto abaixo, parando aqui nessa galeria. Aqui na frente desta residência, por exemplo, a gente consegue observar que partes dessa água também estão empoçadas, né? Causando certamente transtorno para os moradores. A expectativa da Cozampa aqui em Bragança é de que após os trabalhos de manutenção neste trecho, ainda na sexta-feira, o fornecimento de água possa ser religado e gradativamente volte às torneiras dos Bragantinos.